Bom, então antes da gente começar a nossa conversa com o Vitor, vamos mostrar aqui algumas situações que a Ludmilla foi a campo para conferir. Com leite, com pecuária de corte, com avicultura, a Ludmilla esteve em algumas propriedades, conversou com alguns produtores e a gente vai acompanhar agora como é que foi esse trabalho. Ver os geradores ligados com o auxílio de tratores virou rotina na vida do produtor rural de Jatai, no sudoeste goiano. Este produtor pegou emprestado o trator do vizinho porque o seu tinha fundido o motor. Em algumas propriedades, essa situação tem mais de duas semanas. Na fazenda Felicidade, a oscilação da energia trouxe prejuízo de 2 mil litros de leite por dia. Onde que o leiteiro veio coletar o leite hoje, não levou o leite, porque o leite está ácido. Isso por quê? Por causa da falta de energia. Os animais também sofrem com essa situação. Nesta propriedade, a bomba que leva água para os bebedouros parou de funcionar, deixando o gado prejudicado. No aviário, os exaustores também pararam. A nuvem de poeira pode ser vista ao fundo, o que prejudica a saúde do lote. As reclamações não param. É, aqui na fazenda está difícil. Parceria nossa aí da energia, vai para três dias já sem energia. Liga lá, já fala direto, nem não fala com ninguém, já fala direto que está sem energia nas regiões. Está difícil. Então, temos que manter o gerador ligado, para manter nosso resfriador ali, porque senão a produção de leite nossa vai tudo por água abaixo. Na propriedade de Sebastião, eles quase perderam uma vaca por conta desse problema. Eu passei um sufoco danado, porque aí não tinha motor, né? Aí não tinha nem como a máquina picar a carne, né? Foi preciso pegar emprestado o vizinho. Essa dificuldade se estendeu por quase toda a madrugada, de sábado para domingo. A máquina que pegou emprestada com o vizinho estragou. O jeito foi levar para o conserto e assim o trabalho continuar. Aí passei a noite acordado, né? Toda hora levantando para ver o motor, né? E matinando, né? Como é que faz? A vaca vale dois mil reais, né? A energia voltou depois de dois dias. E para não perder a carne, os familiares ajudaram, levando-o para a cidade. O mesmo não pode ser dito sobre Flávio, vizinho de Sebastião. Ele está sem energia na propriedade desde sábado à tarde. Hoje, já quarta-feira, e a fazenda está funcionando com gerador. É um luxo, entre aspas, é uma necessidade, né? Que não são todos os produtores que têm. Eu até pelo exercício da criação de frangos, né? É uma necessidade premente, é uma obrigação ter. Além do aviário, Flávio trabalha com pecuária de leite. A capacidade de produção é de 5 mil litros. Para evitar as perdas, o produtor gasta mais combustível. Nós temos, não daria para produzir. No nível que a gente produz hoje, né? A quantidade, essas coisas todas, não daria para produzir. Porque você vai perder 2 mil litros de leite por dia, 2 mil e poucos litros de leite por dia. Você pode perder um lote de frango se ele estiver na fase terminal. Então, é uma obrigação. Tem que ter o gerador. E o consumo de óleo diesel, que todos sabemos também que é um custo alto, né? Vem onerar mais ainda e dificultar a nossa atividade. Porque vinha ocorrendo pequenas faltas, né? Mas, às vezes, no máximo, 8 horas, 2 horas, 10 horas no máximo. Longa assim aqui, na minha região, que eu me lembro é a primeira vez. Diante desse problema, os produtores se reuniram com a diretoria da Enel, juntamente com representantes da FAEG, para tentar solucionar a questão. Reunimos lá, então, juntamente com a diretoria da FAEG e praticamente todos os sindicatos rurais aqui da nossa região. Fizemos uma reunião muito proveitosa lá com a diretoria da Enel. E aí, eles entenderam realmente, já sabiam do problema e sabiam que nós iríamos cobrar com muita ênfase isso. Aí, eles nos mostraram as providências que estavam sendo tomadas. Eles já tinham estabelecido as equipes de manutenção e já estavam trabalhando desde o início da semana, já, com 10 equipes, já, além daqui, trabalharam normal. E hoje entraria também, estariam entrando mais 20 equipes de manutenção, mais 20 viaturas, né, para fazer agora um pente fino. E a ideia é que dentro de dois ou três dias, normalizar todo o sistema e colocar tudo já, tudo em funcionamento.